Boa noite, irmãos. Convido todos a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro escrito por Moisés. Nós leremos o capítulo 1 inteiro e os três primeiros versículos do capítulo 2. Dentre os programas de maior sucesso que nós temos na TV nos últimos tempos, provavelmente são aqueles programas que promovem competições culinárias entre seus participantes. O mais conhecido da atualidade é o Masterchef, onde nós vemos pessoas que cozinham buscando a aprovação de jurados. A rotina praticamente é sempre a mesma. É dado um tempo a eles, ingredientes, onde eles prepararão um prato de comida e ao final do tempo chega talvez o momento de maior tensão do momento do programa, que é justamente o momento que eles apresentam então os seus pratos para serem avaliados. Nesse momento eles esperam a aprovação dos jurados, esperam que os jurados falem que o seu prato está saboroso, que o seu prato está belo na aparência, está alinhado com técnica, mas talvez algo que um participante de um programa desse, ou talvez um participante de programas de música mais espera, é o jurado falar que está tudo bom e que no prato existe a assinatura do participante. Existe algo que talvez seja exclusivo do participante e que nenhum outro tenha feito até aquele momento. Um prato exclusivo, um prato com a assinatura dele. Quando nós lemos Gênesis 1, nós geralmente focamos nossa leitura bíblica como sendo o relato da criação de Deus. E o é? Aqui Deus relata, Moisés relata tudo o que Deus fez nos sete primeiros dias, quando Ele criou o mundo. No entanto, quando nós passamos por uma leitura deste texto de maneira apressada, talvez nos foge o principal propósito do capítulo 1 e dos três primeiros versículos do capítulo 2 estarem registrados. Mais do que focar em como foi feita a criação do mundo, Gênesis 1 se pretende a mostrar quem é o Criador do mundo. A criação é a assinatura de Deus. Por isso nós lemos em nossa liturgia que os céus proclamam a glória de Deus. Os fundamentos da terra anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento de Deus a outra noite. Olhar para a criação deveria ser para nós buscar conhecer um pouco mais de Deus, da forma como Ele se revela. Gênesis 1, acompanhem a leitura comigo, diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luseiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. E sejam para luseiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luseiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei até as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus, Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Os três primeiros versículos do capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Criador, a Tua palavra foi lida. É através dela que o Senhor se revelou a nós. E nós viemos com o pedido de que o Senhor nos ajude a compreendê-la, aplicá-la em nosso coração, transformá-las em verdade para nossas vidas. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, como nós sabemos. Moisés escreveu esse livro provavelmente no primeiro ano, logo após o povo de Israel sair do Egito. Logo no início do Êxodo. O povo sai do Egito e no primeiro ano o livro de Gênesis é escrito. Algo que tem que estar em nossas mentes no momento em que lemos Gênesis, é que Moisés tanto está querendo mostrar quem é Deus, como ele está querendo mostrar qual a linhagem do povo hebreu. E por isso ele vai até Adão, depois passa por Sete, passa por todos os patriarcas, até então iniciar o livro de Êxodo e começar a contar a história do povo da sua época. Povo que estava sobre a servidão de Faraó, povo que estava na terra do Egito, povo que estava numa terra politeísta. E então ele começa a contar essa história e quando ele escreve Gênesis ele tem um motivo em mente, mostrar que há um único Deus. O povo hebreu tinha acabado de sair do Egito, uma terra que se curvava diante de diversos deuses e estava num trajeto para ir para uma terra de Canaã que também se curvava diante de vários deuses. Nós vimos na nossa liturgia, no texto de Deuteronômio, que os deuses daquela terra até mesmo requeriam sacrifícios humanos. E Moisés a todo instante ao longo do Pentateuco vai relatar para o povo não se dobrar aos deuses daquela terra. Não fazer que nem os povos da terra que sacrificavam seus filhos e suas filhas. Assim Moisés escreve Gênesis para um povo que sai de uma terra politeísta para o mesmo povo que está indo para uma terra politeísta. E a primeira coisa que ele quer fazer é Existe apenas um Deus. É isso que ele quer explicar. Então ele coloca um conjunto de palavras, um conjunto de termos que se repetem várias vezes ao longo dos dias do relato narrativo dos sete dias da criação para que o povo compreenda quem é esse Deus. Nós vimos algum desses termos e assim se fez, e viu Deus que era bom e disse Deus. Porém ele coloca outros termos também que são muito próprios, muito adequados para a situação que o povo vivia, que era sair do Egito e ir para uma outra terra que também se curvava a vários deuses. O texto de Moisés, o capítulo 1 de Gênesis, começa falando sobre o início de toda a criação. Eu separarei esse texto em sete partes, apenas de forma didática, com sete dias da criação. Cada dia vai falar sobre um atributo de Deus. É claro, são muito mais atributos do que podem conter um capítulo. O nosso Deus é um Deus infinito em sua perfeição e beleza. Um texto não pode contê-lo, não pode descrevê-lo em sua essência, mas Moisés tentou fazer isso na revelação que ele registrou. O primeiro dia da criação começa dizendo, No princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro ato de criador de Deus é registrado. Geralmente nós olhamos, ou tem algumas correntes que vão olhar para esse versículo 1 e entender ele como sendo um resumo de todo o capítulo 1. Como dizendo, os outros versículos falam as etapas. O versículo 1 resume, dá um resumo de como Deus criou o mundo. Só que nós temos que olhar para este texto, pelo menos de acordo com a sequência de palavras que a gente vai ver, como o versículo 1 mostrando o primeiro ato criador de Deus. Deus criou céus e terra. Num primeiro momento isso sem forma. Num primeiro momento a terra sem forma e vazia. Ainda não havia toda a beleza que se surgiria ao longo dos dias da criação. O que chama atenção neste primeiro texto, nesse primeiro versículo, é justamente a palavra, a expressão no princípio, que carrega também o nome do livro de Gênesis no hebraico. No princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio de quem? Ou princípio do quê? E desse primeiro verso e do restante, do primeiro dia da criação, nós extraímos a primeira qualidade, ou o primeiro atributo de Deus. Deus é. O princípio não é de Deus. O princípio não é do Criador. O princípio é da criação. O princípio dos dias, o princípio dos tempos, e até mesmo o próprio tempo, tem um início. É o princípio. Nosso Deus é um Deus que é. Um Deus que é eterno. E logo nos primeiros três versículos, os teólogos vão entender que a trindade inteira está envolvida neste processo de criação. Nós vemos que no princípio criou Deus, uma alusão a Deus Pai. E depois nós vamos ver no versículo 2 que, estando a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus, uma alusão à terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, pairava, vibrava, se movimentava por sobre as águas, dando o início ao processo de criação, de dar forma a essa terra que até então não estava finalizada. E na sequência nós vamos ter no versículo 3, Moisés registrando, E disse Deus, haja luz, e ouve-los. Quando nós vamos para o Evangelho de João, e geralmente quando a gente começa um plano de leitura bíblica, ou a gente começa pelo livro de Gênesis, e alguns vão dizer para começar pelo livro de João, por entender que é um livro mais fácil, ou então por dizer que foi um livro escrito para os gentios, talvez aqueles que não tenham um grande conhecimento bíblico deveriam começar por ali. E João também começa com a mesma expressão, no princípio, só que ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 3 do seu primeiro capítulo, João vai dizer, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo nós sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo, e quando nós olhamos para o versículo 3, e vemos Deus dizendo, Haja luz e houve luz, nós temos que compreender que este versículo 3, é Jesus Cristo sendo o intermediador no processo da criação. No princípio surgem o mundo, no princípio surgem terra e céus, porém, este princípio não é o de Deus. O nosso Deus é eterno em sua natureza, o nosso Deus é eterno nas suas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo como um Deus eterno. Este é o primeiro dia da criação, e é o primeiro aspecto que eu queria destacar. O segundo está logo no versículo 6, Diz-se Deus, Haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Uma das características que chama atenção numa leitura corrida, e por isso nós iniciamos esta exposição lendo o capítulo inteiro, para ter um panorama inteiro de todos os versículos, é a quantidade de vezes que nós vemos a expressão E disse Deus. E disse Deus. Isso se repete ao longo de todos os dias, e várias vezes, às vezes nem uma vez no dia, às vezes duas, até mais. E disse Deus. Quando nós olhamos para isso aqui, há um claro contraste com os deuses de fora, com os deuses de outras nações, com os deuses talvez do Egito, e os deuses da terra de Canaã, para onde o povo estava caminhando. O teólogo John Frame, pastor, ele fala que existe uma singularidade no cristianismo. Existe algo que é próprio do cristianismo, e que não existe nenhuma outra religião. No cristianismo, o Deus Supremo fala. Deus não apenas é o Deus eterno, mas ele é o Deus pessoal. O Deus que se comunica. Se comunica a ponto de criar o mundo. Se comunica a ponto de ele falar e as coisas ganharem movimento. Se comunica a ponto dos evangelhos, e como nós vimos João dizer, sem a fala dele, nada do que existe havia sido feito. Haveria sido feito. É porque o nosso Deus fala que as coisas ganham movimento. É porque o nosso Deus fala que a criação vem à existência. Mas nós temos que ir além. É porque o nosso Deus fala que todas as coisas são sustentadas. João entendeu que Jesus Cristo é a fala de Deus. Mas o autor aos hebreus vai um pouco além. Além de dizer, como João, que Jesus Cristo é Deus, o autor aos hebreus vai falar que todas as coisas são sustentadas por conta da fala de Deus. Deus falou muitas vezes aos profetas de diversas maneiras, como está em Hebreus 1, versículo 1. Mas ele tem nos falado ultimamente pelo Filho, o herdeiro de todas as coisas pelo qual o universo foi feito. Aquele que é o resplendor da glória. Aquele que é a expressão exata de Deus. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O nosso Deus não é apenas o Deus criador. Não é apenas aquele que colocou o mundo em funcionamento e então se retirou, como muitas teologias e muitas religiões vão dizer. O nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus presente. É um Deus que interage com a criação. É um Deus que até mesmo pode mudar as leis da criação. A filosofia vai colocar limites a algumas coisas. Por exemplo, e algumas ciências humanas também. A física vai dizer que a gravidade é aquela força que atrai as coisas para o centro da terra ou a gente conhece de maneira prática as coisas caindo. Tudo é atraído para baixo. Porém, nós olhamos o nosso Deus interagindo com uma lei física ao longo da Bíblia. Nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo sendo aquele que pode romper, se for uma vontade dele, uma lei física como a gravidade. Andando sobre a água e chamando outra pessoa como Pedro a andar sobre a água. Conhecemos leis matemáticas que falam que um mais um é dois. Porém, nosso Deus ao criar homem e mulher diz que homem e mulher deixariam pai e mãe e os dois seriam apenas uma carne. Um mais um para o nosso Deus pode ser um. É porque ele interage com a criação. É porque ele é um Deus pessoal. É porque é um Deus que sustenta todas as coisas agora com a palavra do seu poder. que nós podemos confiar que esse Deus que é criador também é mantenedor. Ele é provedor. Este é o segundo ensinamento que nós podemos extrair. Há muitos outros nesse texto. É muito rico o texto de Moisés. Mas de forma didática o primeiro que a gente viu é que Deus é. Deus é eterno. O mesmo sempre. Desde antes da criação do mundo ele existia. E sempre existirá. Sem mudar. Sem ser alterado. segundo ensinamento é que Deus fala Deus se comunica e isso nós temos a ideia dele também se relacionando com toda a criação no sentido de manter a criação. E nós vemos muitas vezes de maneira miraculosa como andar sobre as águas como dizer que um mais um pode ser um. Terceiro ensinamento está no terceiro dia. Versículo 9 disse também Deus ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares e viu Deus que isso era bom. E disse produza a terra relva ervas que dêem semente e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie cuja semente esteja nele sobre a terra e assim se fez. A terra pois produziu relva ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã chegamos ao final do terceiro dia. Uma das características que mais se repetem ao longo do capítulo 1 é Deus chamando as coisas e dando-lhe nomes. No Antigo Testamento sempre que alguém dava nome nós temos tanto a ideia de autoridade e até hoje temos essa ideia de autoridade é o pai que dá nome ao filho é o pai que dá nome àquele que ele traz à luz assim como nós temos a ideia de dar significado no momento em que colocamos o nome. Como exemplo nós cada um tem o seu próprio nome mas ele não teria significado se nós não nos relacionássemos se vivêssemos isolado em algum lugar. O nosso nome tem uma ideia de aquela pessoa é o Gemar sabe-se quem é sabe-se para o que foi feito à luz da Bíblia sabe que tem um propósito e um significado no Antigo Testamento os nomes tinham significados e nós conhecemos vários nomes que nós repetimos aos nossos filhos colocamos o nome de Emmanuel em nossos filhos e nós sabemos que biblicamente é Deus conosco o nome carregava um significado e Deus chama algumas coisas ele dá nome a algumas coisas ao longo da criação porém ele não dá todas as coisas nós sabemos que no capítulo 2 de Gênesis Deus após criar Adão chama todos os animais à presença de Adão e Adão dá nome para toda a criação todos os animais da criação Deus não dá nome para essas coisas mas Deus dá nome para pelo menos seis elementos na criação noite dia mar terra céu e Adão Deus dá nome para seis elementos na criação e o restante ele designa essa autoridade ao homem de dar nomes aos animais e a sua própria esposa é Adão que vai dar nome a Eva na sequência mas Deus reserva-se ao direito de dar nome a seis elementos por que será que Deus se reserva a esse direito de dar nome a seis elementos como dia noite terra céu mar e o próprio Adão nunca podemos esquecer que por trás do registro de Gênesis tem a trajetória de um povo que sai do Egito de uma terra politeísta para Canaã outra terra que se curva a vários deuses e quais são os elementos da criação mais suscetíveis de serem adorados pensando nos dias de hoje se adentrarmos numa tribo indígena numa terra que nunca teve contato com o restante da civilização o que será que nós encontraríamos como deuses lá perante o qual as pessoas se curvariam provavelmente elementos da criação de Deus elementos que demonstram força elementos que demonstram beleza ou então até mesmo o próprio homem nós sabemos que no Egito faraó era considerado um deus na terra era alguém que requeria esse culto era alguém que tinha um templo dedicado a ele e isso vai se estender ao longo de várias culturas imperadores desejando serem cultuados como deus mas o senhor se reserva ao direito de dar nome ao homem e dar nome a cinco elementos que demonstram poder na natureza terra céu mar dia noite o que o nosso deus está se colocando ao Moisés registrar esse detalhe no texto de Gênesis 1 ele é quem dá significado a toda a criação e é ele quem tem autoridade sobre toda a criação nosso deus dá nome para cinco elementos que poderiam nas outras culturas serem tratados como deus há seis elementos que poderiam ser tratados como deuses ele se coloca de maneira antagônica ele se coloca de maneira distinta de maneira distante da criação no sentido de transcendência ele cria a criação céu terra mar dia noite o homem são todos criaturas suas é ele que dá significado as coisas só tem significado na sua vida porque existe um criador um criador que deu nome a todas essas seis coisas terceiro ensinamento um deus que tem autoridade um deus que dá significado a criação versículo 14 disse também deus haja luseiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais para estações para dias e anos e sejam para luseiros no firmamento dos céus para alumiar a terra e assim se fez fez deus os dois grandes luseiros o maior para governar o dia e o menor para governar a noite e fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para alumiar o dia alumiarem a terra para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas e nós chegamos a afirmação que tem quase ao final de todos os dias e viu deus que era bom quando nós assistimos um programa de tv e nós vemos os jurados um programa de culinária de tv os jurados dizendo o prato é bom o prato é saboroso está equilibrado nos temperos mas acima de tudo esse prato tem a sua assinatura quer dizer esse prato tem uma característica que apenas sua quando os jurados aprovam um prato de comida eles estão dizendo que há algo especial nesse prato por ter a sua assinatura assim quando um cantor interpreta uma música de uma maneira e eu não conheço nada de música de uma maneira que os outros talvez não conseguiriam interpretar alcança uma nota que seria difícil para a maioria existe a assinatura na mudança do tom que é própria dele quando deus vai ao final de cada dia quando moisés vai repetindo e viu deus que criou a luz e viu que a luz era boa criou deus o firmamento e viu deus ao final do dia que era bom isso se repete no terceiro no quarto no quinto dia e no sexto dia nós temos que olhar para a criação como sendo boa porque o criador é perfeito em bondade e santidade a criação só é boa porque ela espelha uma característica do criador quando nós elogiamos alguém porque fez um bolo gostoso nós não atribuímos o gosto saboroso do bolo ao próprio bolo nós dizemos puxa é um talento que você tem é algo que é próprio seu quando Deus quando moisés registra a narrativa dos seis dias de criação e ele vai dizendo é bom e viu deus que era bom só é bom porque nosso deus é bom e santo nós sabemos que após o sétimo dia as coisas não permanecem boas as coisas não permanecem santas a autoridade que deus designou ao homem o homem a exerceu de maneira errada o homem pecou e as coisas começaram a espelhar algo que se torna rotina na natureza humana a maldade e o pecado mas até o sexto dia da criação tudo era bom porque o nosso deus é bom quinto dia versículo 20 disse também deus povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra sob o firmamento dos céus criou pois deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam os quais povoavam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies e viu deus que isso era bom mais uma vez a repetição e deus os abençoou dizendo sede fecundos multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves ouve tarde e manhã o quinto dia outra repetição que nós encontramos de maneira rotineira no capítulo 1 é ouve tarde e manhã então acontece a viração do dia ou o término do dia quando nós olhamos para o nosso deus não é um deus imaginário não é um deus que existe apenas em nossas mentes e nós acreditamos que fora delas ele não existiria é um deus que existe na história é um deus que aliás está fora da história mas que age na história há muitas correntes que vão olhar para Gênesis 1 e dizer que cada dia representa às vezes milhões de anos ou cada dia representa vários períodos às vezes sem a ideia de um tempo exato entre eles mas eu sou inclinado a acreditar que cada dia é um dia cada dia é um momento e cada dia é um dia em que deus age houve tarde e manhã há elementos de historicidade há elementos de cronologia chega-se ao final cada dia e cada dia chega ao final porque deus sustenta esses dias porque deus age nesse dia porque deus não é um deus distante mas um deus próximo da sua criação no sentido de mantê-la não é como o ensinamento de um grande relogioeiro que deu corda no relógio então o relógio funciona sozinho desde o início não foi apenas uma explosão e as coisas começaram a surgir a evoluir e a chegar ao que é hoje desde o início é nosso deus falando e as coisas existindo deus moldando e as coisas tomando forma desde o instante é um deus que interfere na história em dias da criação sendo sete em milhares de anos até os nossos dias sexto dia versículo 24 disse disse também deus produz a terra seres viventes conforme a sua espécie animais domésticos répteis e animais selváticos segundo a sua espécie e assim se fez e fez deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os répteis da terra conforme a sua espécie e viu deus que isso era bom também disse deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra criou deus pois o homem a sua imagem a imagem de deus o criou homem e mulher os criou e deus os abençoou e lhes disse sede fecundos multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai-a dominai sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra e disse deus ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente isso vos será para mantimento e a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida toda a erva verde lhe será para mantimento e assim se fez viu deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom houve tarde e manhã o sexto dia dois elementos já poderiam trazer a nossa a nossa memória ou a nossa mente aspectos de deus o primeiro e o mais evidente é o homem é criado a imagem de deus existe algo no homem que é uma característica direta de deus uma assinatura de deus impregnada no homem e provavelmente isso é retidão justiça e conhecimento que não há no restante da criação marcas de deus marcas evidentes de quem deus é as pessoas espelham quem deus é infelizmente o pecado estraçalhou esse espelho só aí nós já teríamos uma ideia de quem deus é o segundo elemento está no final do texto afinal deus olha para toda a criação que ele tinha feito e ele vê que é tudo muito bom e nós recuperamos a ideia da perfeição de deus de um deus bom de um deus santo que a sua criação espelha o que ele é que a sua a sua criação reage ao que ele é só que há um elemento que às vezes passa despercebido em nossa leitura que está no versículo 29 veja a ideia que moisés coloca na introdução da fala de deus veja um elemento um pouquinho diferente que moisés coloca ali e disse deus ainda acima de tudo que ele acrescentou já no sexto dia façamos o homem a nossa imagem e semelhança domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sujeite a terra e a domine multiplique-se ele é a nossa imagem e semelhança chegamos ao versículo 29 e deus falando moisés registrando e deus disse mais uma coisa o que ele disse eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra nós lemos ao longo de deuteronômio capítulo 12 na nossa liturgia que o povo estava prestes a entrar em canaã a terra prometida estava a poucos metros dali quilômetros dali e eles entrariam numa terra onde eles deveriam guardar a lei do senhor onde eles deveriam guardar a palavra do senhor no coração para não pecar contra o senhor e uma das formas que eles evidenciariam isso é não se curvando a outros deuses e moisés faz uma ressalva nesse não se curvar a outros deuses é não ter a prática de se dobrar a outros deuses sacrificando filhos e filhas nós vamos conhecer ao longo do restante das escrituras outros deuses que requerem sacrifícios humanos o mais conhecido talvez seja moloque que inclusive um deus de israel sacrificou seu próprio filho a ele os outros deuses exigem algo dos homens os outros deuses exigem algo da criação de deus daqueles que são imagem e semelhança de deus exigem um sacrifício exigem uma oferta e esse sacrifício muitas vezes é humano o nosso deus termina o relato da criação dizendo tudo foi criado mas tem algo ainda tudo o que há na terra vos será por alimento e moisés traz um uma interjeição aqui dizendo eis veja toda semente que há na terra vos será por alimento eu vos tenho dado diz o senhor toda semente será por alimento o nosso deus além de criador o nosso deus além de eterno o nosso deus além de ser um deus pessoal que interage com a sua criação o nosso deus além de ser perfeito e santo além de dar significado às coisas também é o deus que é independente da sua criação todos os outros deuses eles dependem da sua da criação de deus dependem das pessoas para fazer a imagem deles para extrair a madeira de uma árvore para formar ele e deus várias vezes vai dizer assim porque vocês se curvam diante de outros deuses são pedras são madeira porque se inclinam perante eles eles dependem de ti não vocês deles só que o nosso senhor fala assim eu não dependo da criação eu dou a criação o seu sustento eu dou ao homem eu dou aos animais da terra eu dou aos animais do campo o sustento o criador não depende da sua criação mas a sua criação depende do criador Deus vê ao final do sexto dia que tudo é muito bom provavelmente porque ao final do sexto dia o homem e a mulher são criados a coroa da criação de Deus aqueles que são feitos por um pouco menor do que Deus como diz o salmo de número 8 chegamos ao sétimo dia capítulo 2 versículo 1 assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera um destaque de Moisés que como criador fizera significa que Deus não não cuida mais da sua criação que ele está de braços cruzados descansando não nós vimos que é um Deus que fala Hebreus vai dizer que Jesus Cristo agora nesse instante sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder não é um Deus que deixou o mundo viver de uma maneira como quiser a vontade de Deus se realiza no mundo ainda Deus faz tudo de acordo com os propósitos soberanos da sua vontade porém nós vemos que cessa a criação de Deus no sentido de que do nada algo é criado a partir daqui nós vamos ver apenas uma coisa sendo criada do nada uma vida nova em pessoas que estão mortas em delitos e pecados mas na criação de Deus nada mais é criado do nada ele mantém as coisas ele sustenta as coisas pela palavra do seu poder não é acontece mais o que aconteceu em Gênesis 1 no princípio criou Deus os céus e terra e os céus e terra vem de onde não existia matéria de onde não existia nada a partir do sétimo dia Deus mantém toda a sua criação e realiza toda a sua obra de acordo com a sua vontade por que que Gênesis 1 e o versículo 1 a 3 do capítulo 2 pretendem mostrar Deus como criador como aquele que não depende da sua criação como aquele que é eterno como aquele que é imutável como aquele que a criação deriva seu significado dele porque nós vamos ver Moisés virando a chave a partir do versículo 4 do capítulo 2 até o versículo 3 do capítulo 2 nós temos expressões e Deus disse e Deus fez e Deus viu e Deus e Deus e Deus a partir do versículo 4 nós vamos ver como os irmãos podem ver nas suas bíblias como diz o versículo 4 esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados quando o Senhor Deus os criou Moisés foi aquele homem que em determinado momento quando fugiu da presença de Faraó se escondeu na terra próxima onde o seu sogro habitava e estava pastoreando as ovelhas do seu sogro teve um encontro com uma sarça que pegava fogo mas não se consumia e ele sabia que era o Senhor e Deus se revelou para ele dizendo eu sou o Senhor e apresentou esse nome Senhor Deus a Moisés e a Vé como está no hebraico eu sou o Senhor Deus por que que Moisés não começa logo no texto bíblico de Gênesis dizendo e o Senhor Deus formou terra e céus e o Senhor Deus disse haja luz e houve luz porque a primeira compreensão que Deus quer que as suas criaturas tenham é que ele é criador é que ele não depende da sua criação mas a sua criação depende dele a partir do capítulo 2 nós vamos ver um detalhe maior na criação do homem Adão e Eva são criados Adão do pó da terra Eva da costela de Adão e a partir desse momento nós vamos ver Deus se relacionando com o homem e por isso seu título Senhor que é adotado ao longo de todas as escrituras numa ideia de Senhor e servo entre aqueles que se relacionam em proteção e fidelidade mas até o final do capítulo 1 e o início do capítulo 2 Moisés quer apresentar Deus como criador o que nós podemos extrair para nós nos dias de hoje e aplicar em nossas vidas Deus como criador do mundo é aquele que não muda o mundo não vai interferir na natureza de Deus o mundo não vai interferir na essência de Deus nós não podemos mudar Deus da mesma forma se Deus não sofre mudança suas promessas não sofrem mudança nós vemos algumas no capítulo no capítulo 1 eis que toda semente que dá fruto vos será por alimento crescei e multiplicai vos sujeitai a terra e dominai são mandamentos e promessas que são válidas até o dia de hoje nós dependemos de nosso senhor nós dependemos de Deus como criador e nós podemos confiar que ele não mudará as suas promessas nós vemos um Deus que fala e as coisas vêm à existência nós conhecemos que a nossa salvação vem pelo ouvir da palavra de Deus nós conhecemos que a nossa salvação vem quando nós conhecemos a verdadeira palavra de Deus quando conhecemos a verdadeira fala de Deus nosso senhor Jesus Cristo por intermédio dele e para ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada poderia ser feito nós conhecemos Jesus Cristo como aquele que por conta da obra que realizou pessoas que estavam mortas e que o salmo vai dizer que eram como sepulcros caiados sepulcros que fedem podem ter uma nova vida essa é uma promessa de nosso senhor Jesus Cristo aqueles que creem nele tem vida eterna porque ele fala porque ele se relaciona a partir do capítulo 2 de Gênesis por fim nós olhamos para Gênesis capítulo 1 e nós enxergamos Deus como criador e nós como suas criaturas enxergamos Deus como criador céus terra mar dia noite como criaturas e nisso tudo nós temos que ter um único pensamento não há outro Deus que mereça ser adorado não há outro Deus que mereça ser exaltado como Deus de nossas vidas como soberano de nossas vidas como aquele que merece toda a adoração e toda a glória Moisés escreveu Gênesis para mostrar a origem de um povo mas escreveu a primeira parte de Gênesis para mostrar que esse povo só se originou porque um Deus criador o trouxe à existência e acima de tudo ele é o senhor de nossas vidas por conta da obra que Cristo fez o último destaque um dos últimos destaques que eu dei foi Deus é independente ele não exige sacrifícios nossos ele não exige sacrifícios humanos como os deuses requeriam filhos crianças e outras coisas porém ele sacrificou um filho ele proveu o próprio sacrifício não exigiu dos homens isso não exigiu das mulheres isso não existiu de pecadores que mereciam ser o sacrifício ele proveu o sacrifício na figura do filho quando homem e mulher pecaram eles criaram uma barreira entre eles e o criador o criador que a partir do capítulo 2 começa a se revelar como senhor como aquele que entra numa relação de servo e rei como aquele que entra numa relação de comunhão com as suas criaturas o homem rompe esse relacionamento no capítulo 2 e seria o exigido pelas escrituras que o homem fosse morto que o homem pagasse pelo seu erro que o homem oferecesse o sacrifício requerido porém nosso Deus na pessoa de Cristo o próprio Deus se ofereceu como sacrifício em nosso lugar e esse deve ser o sentimento que governa nossas vidas o criador do universo se fez homem o criador de todas as coisas que falava e assim se fazia o criador que dizia e as coisas vinham à existência como boas ele se fez homem e habitou em nosso lugar e ele ofereceu o sacrifício que nos mantém como filhos dele como cristãos e como aqueles que se reúnem nessa casa no dia de hoje vamos orar Senhor Deus ó Pai nós te louvamos pela sua palavra te agradecemos porque desde o início o Senhor nos mostra quem tu és através de Moisés o Senhor mostrou que tu és o criador do universo soberano sobre toda a criação aquele que deve ser adorado e exaltado em nossas vidas Cristo recuperou aquilo que perdemos o contato com o Senhor o caminho para adorar ao Senhor e por isso nós somos gratos mais do que qualquer ser na criação existe em nós um sentimento diferente a criação pode louvar ao Senhor pode adorar o Senhor como os céus proclamando a glória de Deus como firmamento anunciando as obras da mão de Deus mas somente os homens podem ser nutridos de um sentimento diferente o de gratidão pela misericórdia de Deus somos gratos ao Pai pela obra que o Senhor fez em nossa vida e pedimos que o Senhor continue a mostrar aos nossos corações o quanto dependemos de Ti é no nome santo de Jesus que oramos amém a se